Lá vai Tartar, passou da bola, deixou a recompensa, vem cruzamento, bola pra boca do gol, cabeça na bola e espalma o goleiro, deu o rebote, vai pintar, o gol disparou, é festa! É perdão Páscoa! Gol! É gol, é gol, é gol, é gol! É do Tigre, Everton Páscoa, aos 23 minutos da etapa inicial de jogo, neste dia, 19 de janeiro de 2013, começa a arrancada do Cristiúma na temporada! Everton Páscoa, o primeiro gol do campeonato catarinense, a bola sobrou, ele chegou, disparou pro gol, sacudindo, sacudindo, sacudindo a rede do Camboriú, um para o Cristiúma, um para o Cristiúma, zero para o Cambura! Preparando o Diego Jardel, agora olhou pra área, perna, canhota, mandou a bola lá pra boca do gol, passou, tirou, defesa, faz o perigo, pode dar contra-ataque agora, bola lançada pra Tartar, escapou, vai pro gol, me chama que eu também vou, lá vai Tartar, preparou, carregou, tocou na frente pra Fabinho, saiu, goleiro, ajeitou, bateu pro gol no canto, a bola tá entrando, é festa! Gol! Gol! É do Cristiúma! Cristiúma! Fabinho! Fabinho! Fabinho recebe na frente! Na saída do goleiro, ele tira no canto, agora chegou a tocar na trave e vai morrer no fundo das redes! É o segundo gol do Cristiúma! Exatamente a 42 minutos da etapa inicial do jogo, Fabinho, nome do gol, nome da alegria, dois pro Cristiúma, zero pra Cambura! Leonardo tentando tocar a bola pra frente, já faz o quarto e tira de qualquer maneira, Matheus Ferraz, a bola sombra agora contra a gafa, soltando a bola pra Zé Carlos, pra Tartar, dominou, na frente, pra Fabinho, invadiu a área, vai pintar o terceiro, disparou pro gol, é festa! Gol! Pra quem é o gol, Fabinho? Tá pro Pedrinha, tá vindo agora! Cristiúma! É! É do Cristiúma! Fabinho! 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 Ele vai pra galera! Fala no microfone do futebol em dobro! A galera explode, levanta o torcedor, o terceiro gol, virou goleada na estreia do Cristiúma, na temporada 2013, Fabinho! Quando eram decorridos nove minutos da etapa complementar de jogo, conte comigo, torcedor! Agora a Cristiúma, um, dois, três, zero, para o Camburiu! E vem de novo o time do Cristiúma, atenção, Zé Carlos, tirou, vai pintar mais um, ajeitou, bateu, é festa! Gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Reduzendo o gol! Zé Carlos! Zé Carlos, ele tinha que deixar o dele! Tá os onze minutos aí, dá pra complementar de jogo! No bate e rebate, Zé Carlos, dali pra fazer, bem posicionado na cara do gol, disparou, bola rasteira no meio do gol! Sacudindo a rede do Camburiu, quatro para o Cristiúma! Quatro a zero aqui no Heriberto, um, se deram! Cobrança de pênalti, preparou, Zé Carlos, disparou, perna direita, é festa! Gol! Gol! É tigre! É do Cristiúma, Zé Carlos, com perfeição, Zé do gol! Goleiro de um lado, bola do outro, ele manda a bola, com categoria no canto, aos vinte e sete minutos da etapa complementar de jogo! O quinto gol! A colhada do Cristiúma na arrancada da temporada 2013! Jogando como time de elite no futebol brasileiro! Dominando o jogo! Mandando no jogo! Mandando no adversário! Amassando o adversário! Cinco para o Cristiúma, zero para o Camburiu! Pisa na bola, sai para o jogo, Vitor, tocou a bola lá, ponta direita do gramado, o Swellington tentando passar, devolveu, atenção, bola tocada na entrada da área, fez o corta-luz, arremata para o gol! É festa! Vem comigo, torcedor, porque é festa, é festa, é festa, é festa, é festa! Ainda não para aqui, Mariberto Wilson! Lins faz o sexto gol! Exatamente a quarenta minutos da etapa complementar de jogo, Lins, 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 Lins! É o nome do gol, o nome da alegria! Sexto gol do Cristiúma, passando por cima do Camburiu na primeira rodada do campeonato catarinense! E você viu tudo, Rogério Lima!